Esses aqui são os segredos do Pop Playtime 3, que tem vários detalhes escondidos, com personagens que foram escondidos na câmera, até mesmo uma área secreta, e foi publicado pelo Babyzone, e vou reagir aqui com vocês. Os segredos do capítulo 3 de Pop Playtime, de Babyzone, bora ver. Olha aí. O cara tem câmera livre no jogo, então dá pra ver tudo. E saltar do catnap é esquisito. Olha isso, peraí. Cara, parece uma centopeia que tava tentando engolir um trabalhador, e o cara... Não, e sobrou nada do cara. A roupa foi engolida, mas o chapéu ficou. Aqui embaixo tem vários ursinhos também. Ó, o Hugwug tem uma pelúcia aqui. Ó, o Hugwug tá aqui. Badeiro. Cara, esse altai é muito bizarro. É muito bizarro. Olha isso. Os brinquedos tudo... Desfigurado, sujo, rasgado. Meu Deus. Ó, um engoliu o cano. Engoliu o cano. Caraca. Ah, a caixinha de brinquedo... Nossa, era monstro. O cara ficou ali... Matou todo mundo. A caixinha de brinquedo daquele projeto Playtime já era, cara. Ih! Outro Hugwug gigante. Ah, não. Pequenininho. Nossa! Isso é assustador, cara. Ó o coelho daquele puzzle horroroso. Ó, isso aqui é o Catnap. O Hugwug tá perseguindo a gente. Não, ele fica procurando, né? A carinha. Engraçado que ele some, né? As animações avançam no jogo e ele desaparece. Ó, no meio do sonho. Quando ele aparece a primeira vez. Quando atende o telefone, ó. Olha ele aí. Ele aí! Quando ele aparece nos corredores. O cara pausou o jogo pra poder chegar perto. Cara, isso é muito bizarro. Ih, iluminou bem. Catnap, ele... Ele tá com a câmera fixa no jogador. Cara, é... Tá, isso é... Isso é muito desconfortável. Catnap só sobe. Ó, ele começa a andar. Ah, ele some. Olha, ele andando. Isso aí é pra dar medo. Ele antes de andar, ele aparece. Fica paradinho aí. Olha aí, a perseguição do Ugi Ugi. Ugi Ugi. Isso. Caraca. A professora... Caraca, essa professora é bizarra. Ela anda que nem o... O fantasminha do Super Mario, cara. Tem que encarar ela e ela para. Nossa, anda toda torta. E some do nada, né? Ó, pior chefe do jogo. Meu Deus. Atravessa os blocos. O Dog Day, coitado. Cara, olha como... O que sobrou dele. Olha ele aí. Vindo. Cara, quero ver até onde a perseguição vai com ele seguindo. Pô, eu vi um bichinho correndo ali. Não, volta. Cara, o ursinho aqui embaixo tava só... Cara, esqueça de mexer. Vamos lá. Até onde o Dog Day vai perseguindo? Tá, passou do escorrega. Pausou? Não, ele não vai atrás. Ele para. Olha ele aí. O modelo 3D dele fica parado. Aí o outro é renderizado lá na frente. Ó, quando ele acaba morrendo... A parede bate. Ah, mas ele fica paradinho de boa, pô. Ah, ele viu? Tá feliz. Tá de boa. Cara, isso é assustador. Ele aparecendo no túnel errado. Eu caí nessa aí, na live. Esse corredor... Tem vários túneis que não levam a lugar nenhum, né? Só da... Só... Não. O túnel errado leva pro Dog Day. Bau, que isso é o maior susto do jogo. Ah, você tá no chão. Cara, é bizarro porque tudo fora da câmera não funciona. Ela tá voando no chão. É bizarro porque ambos... É bizarro porque tudo é uma explanação. Vamos lá. Quando eles vão embora... Os dois sobem... Até o teto. Parece que Poppy explicou tudo agora. E ela tornou o poder do domo. E desaparecem. Ah, esse quarto aí a gente encontra. Pô, ele é meio assustador. Mas não dá pra explorar esse lugar. Porque tem uma barreira meio que invisível. Libera a câmera aí. Mostra o que acontece quando chega perto. Ó, tem uma fotinha de uma criança ali. Cadê a Poppy? Ela devia aparecer no duto. Aí. Ela fica encarando você na câmera. Eu lembro de ouvir todo momento de... A vida. O que é? 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 O final. O rosto de todo mundo fica meio zoado. Porque eles ficam tentando ir na sua direção. Apenas você. Como é que ela fica sozinha? O que é que ela fica sozinha? Ela fica parada ouvindo tudo. Tadinha. Ai, não. Isso aqui é o pior momento do jogo, cara. A gente vê isso na televisão. E essa gravação é... Cara, é a parte que você fica tipo... Meu Deus. Porque sempre esses jogos Creepypasta. Eles nunca mostram o que aconteceu. Só contam em arquivo. Aqui eles fizeram um esforço pra mostrar o que aconteceu no dia do ataque. O dia que os bichos ficaram loucos. Olha aí. O saguão. Isso é no primeiro jogo, esse saguão aí. Olha eles. Ai, caraca. A menina que estica, puxando todo mundo pro alto e jogando pro chão. Os funcionários virando bichinho de caixa. As bonecas da professora. Cara, isso é... Nossa, cara. Isso é... Peraí, volta. Isso é muito assustador. Olha isso, cara. Cara, cara. Cara, isso é muito bizarro. Isso é muito assustador de verdade. Tu tá andando. Parece um monte de boneca-se igual. É bizarro. Não, entenda isso aqui, ó. É um cara correndo pra uma sala. E quantas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Sete? Não, oito. Caraca, oito entrando. Ó o Hugwug aí, ó. Se dá ativado. Os funcionários voando pra longe. Ai. Ó o gatinho. Mastigando. A quantidade de gente dormindo, hein. Ah, não. Esses VHS, deixa. É perturbador. É perturbador. Cara, assim, o maluco, ele conseguiu ter a chance de jogar. Ele é hacker. Ele é hacker. Ele edita isso aqui. Né? O Babyzone. Vejam lá se você quiser ver o resto desse vídeo aqui. Eu não vou ver. Desculpa. Foi demais. Esse jogo perturba mesmo a mente. Mas, cara. Eu não sei como ele consegue andar em câmera livre num jogo desse. Mas ele consegue abrir os arquivos internos do jogo. E aqui, ó. Esses VHS, dá pra ver a imagem do que era cada gravação. A fotografia de cada um dos atores que interpretou os papéis. E isso aqui é muito bizarro porque... Cara, sei lá. É meio nojento. Inclusive esse aqui. Esse Hugwug que tá com uma vibe muito creepypasta Sonic.se. Enfim, é isso. Valeu, galera. Fui e até o próximo vídeo.